É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente? As novinhas são lientes Fica loucão e se joga pra gente Afanheu assim pra ela Afanheu assim pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam tam Vai, mexe o bumbum tam tam Vem, desce o bumbum tam tam Vai, mexe o bumbum tam tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Bumbum tam Vem com o bumbum tam 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 Autenticamente falado, vai cupido Mas tá tipo com o ovo, com a razão É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinha é saliente Fica loucone e se joga pra gente Aparece aí pra ela Vai com bumbum tam tam Vem com bumbum tam tam Vai mexe num bumbum tam, tem desce o bumbum tam tam Vai mexe num bumbum tam tá Vai com bumbum Vem com bumbum Dêus bumbum Atrembra Autenticamente falada Pai com o tipo Bem Estrativo Com ovo Tchau, tchau